Em carta aberta, grandes personalidades de Hollywood lançaram uma plataforma de apoio a pessoas assediadas sexualmente no ambiente de trabalho. No primeiro dia do ano, jornais como The New York Times e La Opinion lançaram o manifesto do movimento Times Up. Atrizes como Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Natalie Portman, Mary Streep e Cate Blanchett. Além da produtora Shonda Rhimes, a presidente da Universal Pictures, Dona Langley, a escritora Glória Steynen, a chefe de cabinete de Michelle Obana, Tina Chen e uma das presidentes da Nike Foundation, Maria Itel. Essas são só algumas das mais de 300 atrizes, escritoras, diretoras, agentes e executivas do entretenimento envolvidas no projeto. A iniciativa surgiu para enfrentar o assédio sexual em Hollywood, depois da enxurrada de denúncias contra poderosos do cinema norte-americano, como o produtor Harvey Weinstein, que recebeu mais de 300 acusações. Mas não fica só no entretenimento não, essas mulheres querem dar atenção especial a pessoas de outras áreas, principalmente quem ganha baixos salários, como empregados domésticos, porteiros, garçonetes, enfim, mulheres e homens. O Times Up inclui um fundo de defesa legal que já arrecadou quase a meta de 15 milhões de dólares. Todo o dinheiro será para garantir apoio legal, subsidiado a mulheres e homens que foram sexualmente assediados, agredidos ou abusados no local de trabalho. A plataforma criada pelo movimento também informa quais são os direitos e quais medidas podem ser tomadas nesses casos. Para aumentar a visibilidade do grupo, o movimento pede para que as mulheres se vistam de preto na cerimônia de entrega dos Globos de Ouro neste próximo domingo, dia 7 de janeiro.